e o Padre usado por Satanás para perseguir o Padre Pio Olá amigos e amigas da Associação de Jan Fidei meu nome é Odair Lutins e esse é o programa Padre Pio bem o a matéria que eu tenho hoje aqui também tirada do é meio duro né eu fui um padre usado por Satanás contra o Padre Pio mas eu me lembro que tinha um professor que era muito católico e que dizia assim para mim olha minha gente cuidado que o demônio entra até pela porta do santuário né e é verdade mas no caso do Padre Pio foi uma coisa tremenda então aqui eu estava lendo no livro do Olívio Chesca né do terceiro milênio e que ele dá uma matéria a respeito do jornalista de um jornalista que explica tenta explicar a justificação a comportamento do Padre Gemelli quem assistiu o filme do Padre Pio vê que aparece o Padre Gemelli durante o tempo todo interrogando o Padre Pio com uma inclemência fenomenal no final tem aquela história de que ele se arrepende pede perdão Padre Pio eu não sei se aquilo é verdadeiro para dizer a verdade eu não 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 eu não descobri aquilo nenhum livro não sei se aquilo ali foi licença licença poética dos autores do 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 filme né mas enfim espero que tenha sido verdade porque o que ele fez o Padre Pio sofrer foi uma barbaridade é sobre isso que nós nós vamos tratar aqui o que o que é o que é que terá feito um padre um sacerdote Santa Igreja ter aquele aquele ódio por assim dizer do Padre Pio que é aquela vontade de perseguir tremenda né então é não esqueça o dar seu like porque é como o YouTube tá informando fazendo o nosso canal aparecer porque não tem mais aquela informação diária que é que eles mandavam antigamente por e-mail dizendo olha tem vídeo novo então aqueles que quiserem saber dos vídeos novos devem entrar aqui na descrição do canal onde tá colocado ali no saiba mais qualquer coisa assim você clica o primeiro link se não me engano o segundo fala de como você se cadastrar para receber o aviso de novos vídeos já que o YouTube não faz fazemos nós não deixem de fazer isso porque é importante vocês saberem que tem vídeo novo e tudo mais bom e suposto vamos aqui tentar descobrir porque que satanás usou tanto Padre Gemelli para proteger o Padre Pio deixa antes de mais nada eu desligar aqui a minha o meu celular antes que ele comece a fazer barulhinhos e é impressionante isso aí então é porque porque né vamos ver então diz aqui a matéria o jornalista Renzo Alegre apresenta uma justificativa ao comportamento uma tentativa de justificativo do Padre Gemelli que não conseguindo examinar o Padre Pio acusou de ter problemas mentais isso aparece é abundantemente no no filme mas a coisa foi muito pior do que o filme o filme tá até suave mais difícil que avaliar as consequências da situação criada por Gemelli ao Padre Pio é julgar seu procedimento quer dizer as consequências são fáceis já nós agora julgar porque que ele fez isso então esse jornalista tenta fazer uma análise tá muito bem feita aí eu vou compartilhar com vocês aqui dizer que ele Padre Gemelli se enganou é uma conclusão demasiado simplista dizer que se deixou levar pelo próprio temperamento impulsivo e vingativo querendo castigar o Padre Pio por não ter concordado em mostrar-lhe os estigmas sem autorização continua a ser uma constatação superficial porque o Padre Pio diz não só não tem autorização do Vaticano não vou mostrar quer dizer o Padre Pio ele era obediente mas não era obediente a qualquer um não é qualquer um chegar lá fala olha eu vim aqui tal sou o padre tal e fazer uma 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 análise aqui dos seus dos seus estigos calma aí cadê autorização né é igual sujeito por isso tá entrando na casa dele só para isso tem mandato né se eu tenho mandado vai embora bom então ele continua sendo o Renzo julgo que se devem tentar outras hipóteses quer dizer nem é o fato de ter se enganado meu fato de ser impossível e vingativo como já repeti muitas vezes Padre Pio não é um santo comum ele põe entre aspas santo comum porque evidentemente é até desrespeitoso chamar um santo de comum dizer que os outros eram comuns do Padre Pio não mas ele coloca entre aspas respeitosamente para dizer o que Padre Pio é um santo fora de série era um santo que saia saia totalmente dos padrões né eu gosto muito de uma frase do Padre Paulo Ricardo que diz assim parece é algo assim querido parece que Deus exagerou no Padre Pio né deu todos os carismos todos os dons foi uma coisa fantástica então nesse sentido não era um santo comum sua existência tinha significados universais não era uma coisa local para São Giovanni Rotondo para Itália não 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 ele tinha um papel universal atingi-lo significava atingir todo um grande desígnio de Deus em favor dos homens e olha onde ele tá por onde ele está levando a coisa e a dizer Gemele não obtinha qualquer vantagem nem aumento de prestígio ao condenar o seu confrarte ele era uma das inteligências o Gemele mais brilhantes de seu tempo e um filho devoto fiel à igreja para ele era importante não cometer erros então o que o levou a perseguir o Padre Pio do jeito que ele perseguiu interessante esse essa sequência de raciocínios tá certo então ele não era um bandidaço daqueles que quisesse fazer era uma inteligência brilhante tinha tudo pra mas no entanto ele passa a perseguir um santo que tem uma é um significado universal e talvez se tivesse deixado enganar pela presunção e talvez tivesse sobrevalorizado a própria experiência considerando-se capaz de julgar à toa levado pela impressão que tivera ao abordar o Padre recorrendo as observações de quem tinha de fato visto a chagas então entrou ali uma presunção orgulho então a partir daí ele começa a falar do Padre Pio como se ele tivesse visto a chagas ele não viu além disso era conduzido por sua teoria de fundo sobre o problema dos estigmas em geral ele tinha uma teoria e também isto o levou na direção errada quer dizer ele fez um pré-conceito pré-conceito é ele já tinha um conceito a respeito de estigmas ele utilizou aquele conceito para julgar o Padre Pio com efeito era de opinião que só deviam ser considerados de origem sobrenatural os estigmas que apresentassem um caráter neoformativo vamos ver o que é isso ou seja, os que fossem constituídos por novas formações carnosas como no caso de São Francisco de Assis no qual depois da impressão dos estigmas se notava a impressão, a formação carnosa dos cravos quer dizer, os cravos de nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo ali ficava todo infeccionado vai criando escamas, etc, etc bom, eu não sei se é bem isso que ele tenta dizer porque nas fotos que eu vejo do Padre Pio a gente vê essa formação, mas enfim Gemelli dizia que neste caso se verificava uma excrescência inexplicável quer dizer, então peraí ele simplesmente mudou de nome, né quer dizer, não era só o caráter neoformativo mas isso aí passou a chamar de excrescência inexplicável e que só esse tipo de estigmas podia ter origem sobrenatural então, caso a pessoa tivesse essa excrescência só esse tipo poderia ter origem sobrenatural quer dizer, ele fez uma regrinha para Deus só vale se Deus fizer assim e assim e assar quer dizer, se Deus resolver pôr os estigmas na cabeça da pessoa com a coroa de espinhos, etc ah, não é válido, porque os estigmas tem que ser nas mãos, nos pés, nas chagas Deus faz o que ele bem entende, caramba ele tem poder para isso segundo ele as lesões que tem caráter destrutivo dos tecidos como as do padre Pio podem muito bem derivar de um estado doentio de uma condição psicopática ou podem ser efeito de uma simulação puxa vida você conhece alguém que tenha simulado furar as mãos os pés o lado esquerdo tem que ser um faquir endemoniado sei lá o que as lesões do padre Pio nas mãos e nos pés não eram, segundo ele, neoformativas mas tinham forma destrutiva e que, segundo ele era a consciência do estado patológico de uma pessoa histérica se tivesse examinado os estigmas talvez se emitisse os mesmos juízos enganou-se pois ao julgar sem conhecimento de causa quer dizer ele fez toda uma teoria ele fez toda uma análise um parecer, digamos assim sem ter analisado os estigmas por que que esse homem fez isso? o Alegre vai tentar chegar aqui lembre-se do que ele disse no começo padre Pio tinha uma vocação de caráter universal não era um santo comum então desta maneira e Alegre não se furta de afirmá-lo com todas as letras humanamente falando o comportamento de gemeli é imperdoável mas para compreendê-lo ele põe entre aços para tentar compreender o comportamento do padre gemeli para encontrar nem que seja uma pequena justificativa plausível devemos pensar na intervenção ardilosa de Satanás ou seja Satanás não tinha o menor interesse em que um padre um santo não comum e que tivesse essa influência sobre os desígnios da igreja universal que esse santo tivesse sucesso muito pelo contrário devia ser desmascarado difamado enxotado condenado etc quase poderia ser diz-me quem te condenas e dir-te quem és então Satanás esse realmente soube montar seu plano de batalha com meticulosidade e esperteza dignas de um espírito que antes de se tornar representante das forças do mal tinha sido Lúcifer o anjo portador da luz porque Lúcifer é portador da luz com sua monstruosa inteligência a mais alta dos exércitos celestes concluiu que o melhor caminho para detonar a obra deste que for escolhido pelo céu para ser outro Cristo na terra é ele deveria convencer convencer a igreja a declarar declará-lo falso profeta e desqualificar quer dizer se o demônio conseguisse isso estava resolvido não conseguiu a gente já sabe que aconteceu porque esse spoiler nós já temos né nós sabemos o padre Pio canonizado fazendo milagres pelo mundo inteiro aqui nos nossos depoimentos também nisto o padre Pio deveria seguir o exemplo de Jesus ou seja ser qualificado ser desqualificado pela própria igreja pelos seus representantes porque nosso senhor foi desqualificado pela igreja de então que eram judeus né e ele foi traído por um dos seus pelos seus compatriotas e pelos seus discípulos o senhor foi traído então até isso o padre Pio tinha que passar olha que coisa bonita que análise bem feita desse desse jornalista né como é que é o nome dele aqui que eu tenho que guardar aqui o nome dele Renzo Alegre devia pois então se o padre Pio devia seguir o exemplo de Jesus devia pois estar preparado para enfrentar incompreensões e hostilidades por parte da igreja por parte de seus confrades mas certamente não podia imaginar que seriam exatamente eles as autoridades eclesiásticas e os confrades que iriam pregá-lo na cruz quer dizer eu não podia imaginar que é por aí Deus permite às vezes certas perplexidades né principalmente para os santos na minha casa eu sou atacado da minha casa eu sou enxotado que provação mesmo assim ainda segundo Alegre as perseguições movidas contra ele não devem ser imputadas a maldade dos bispos cardeais papas religiosos e superiores religiosos nem a incompetência deles em discernir os desígnios de Deus mas sim a sagacidade de Satanás que conseguiu ludibriar a todos eles convencendo-os de que estavam se batendo por uma causa santa houve muito santo muito papa papa bom né que não concordava com o padre Pio e que ou dava ouvidos para o gemeli e para outros etc eles não eram necessariamente ruins eles estavam fazendo parte dessa armação ardilosa de Satanás né tinham culpa a gente tem culpa na medida que a gente cai numa tentação né não não pelo fato de ser tentado e continua ele dizendo e a história se repete aconteceu muitas vezes ao longo dos séculos Satanás sempre foi um protagonista habilidoso desde os tempos do paraíso terrestre com a serpente né não podemos nos esquecer disso eu estou lendo um livro muito interessante que pena que está escapando aqui o nome do autor mas que ele mostra o seguinte que nós vivemos numa guerra nós estamos continuamente em guerra o indivíduo que acha que nós tivermos tempo de paz ele não entendeu que nunca houve paz desde desde a tentação de Adão e Eva a partir dali ou melhor desde a luta anjos e demônios ali entrou uma guerra e nós não vamos conseguir ter um mundo em que não tenha essa guerra não vamos só no paraíso né esse mundo aqui é uma guerra contínua mesmo que façam todos os acordos de paz fantásticos que os Estados Unidos o SESC nunca mais vai lutar contra a China que o comunismo dissesse que renuncia aos seus princípios monstruosos ateus canárias e tudo mais mesmo assim se a gente tivesse um aparente paraíso a gente continuaria em guerra então aquele camarada que luta pela paz uma paz bobinha ele não entendeu isso estou falando paz bobinha não a paz verdadeira a paz que é a ordem que Santo Tomás de Aquino definia né a sociedade em ordem ao que o evangelho ensina essa é a paz verdadeira quanto a gemeli ficou claro sobretudo depois que o Padre Pio foi canonizado isto é reconhecido oficialmente pela igreja como santo que ele deixou se engabelar pelo maligno para ele ficou claro evidente quando a igreja é quando a igreja canonizou o Padre Pio não tinha mais com o gemelo e tentar nada Satanás soube aproveitar-se do seu temperamento impulsivo olha só como a questão dos temperamentos o demônio explora isso que é uma barbaridade que é uma barbaridade Satanás soube aproveitar-se do seu temperamento impulsivo e sem dúvida também do seu zelo em defender a igreja de possíveis superstições para levá-lo a produzir uma série de relatórios puramente hipotéticos sobre os estigmas do Padre Pio que considerou como um caso clássico de histerismo olha que barbaridade esse homem não era um qualquer era um homem inteligente uma cabeça fora dos padrões relatórios então fez esses relatórios dizendo que o Padre Pio era um clássico de histerismo relatórios que dado o alto prestígio de gemeli seriam tidos como a palavra definitiva quer dizer ele tinha tanta fama nos meios eclesiásticos entre as autoridades eclesiásticas que o parecer dele era uma coisa assim que definitivo e se tornariam esses esses parecer esses relatórios e se tornariam a raiz de todas as perseguições e condenações da igreja ao Padre Pio até o fim de sua vida o Padre Pio não teve paz nenhuma impressionante esse negócio impressionante os relatórios de gemeli assim termina o Renzo Alegre aqui ele termina assim o artigo dele os relatórios gemeli foram sem dúvida uma obra prima de satanás a gente sente que foi mesmo obra prima de satanás depois que a gente conhece o Padre Pio depois que a gente conhece conhece tudo que ele fez o amor de Deus dele o amor de Deus a vocação dele o amor de Deus por cada alma que ele queria arrancar de satanás o amor de Deus representado no cuidado que ele tinha com os doentes com aqueles que sofriam a ponto de fazer aquele hospital maravilhoso que até hoje é gigantesco quando a gente vai a San Giovanni Rotondo ele impressiona precisava satanás não podia aguentar isso e usou quem nada mais era mesmo que o Padre Gemeli que não era um qualquer vocês estão vendo o ardiloso como o demônio é ardiloso como o demônio pode criar situações tremendas se é assim com o Santo Padre Pio se é assim como foi com o Padre Gemeli imagina pobres de nós se nós não tivermos ajuda do nosso anjo da guarda proteção do anjo da guarda de Nossa Senhora e do Padre Pio a gente cai em qualquer esparrela em qualquer armadilha do demônio mas nós pedimos a eles eles tiveram vocação tiveram forças e tiveram um chamado muito especial para lutar contra isso então é a eles é o Padre Pio e a Nossa Senhora porque Nossa Senhora foi por causa dela que Lúcifer se revelou quando soube que um ser humano ia ser criado por Deus e que seria a rainha deles anjos que eram espíritos superiores como é que é eles iam ser mandados por uma mulher iam ser ela ia ser superior a eles então esses são os nossos grandes padroeiros e São Miguel Arcanjo que gritou quis o Deus quem é como Deus expulsou Lúcifer e todos os seus asseclas do paraíso jogou-os ao inferno esses devem ser os nossos os nossos grandes defensores os quais nós não podemos de jeito nenhum nos esquecer de invocar de apelar não me despeço deixando todos aqui com a avaria um por todos todos por um e com as bênçãos do nosso querido Padre Pio então amigos até amanhã salvaria a todos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo que você se se rodado Jesus e Maria e boa noite a todos amém 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 amém